Olá, estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula hoje é fatores do movimento. Eu vou pedir que você se organize com esses materiais e também organize um espaço aí, porque a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem o movimento, então é necessário que você tenha um espaço bom para você conseguir realizá-los. Vou dar um tempinho aqui para você se organizar aí. Então, vamos lá. Então, dando sequência aqui, o que são os fatores do movimento? Só lembrando que no ano passado nós já falamos um pouquinho sobre o lábano, que é um teórico, talvez um dos mais importantes aí da dança, e ele que cria essa teoria. A gente não vai hoje aprofundar nem no lábano, nem na teoria em si, mas só vamos relembrar aqui esses quatro elementos que são muito importantes para a gente pensar o movimento. Afinal, quando estamos trabalhando com a linguagem da dança, nós temos que pensar no movimento que executamos. Então, todo movimento possui simultaneamente os quatro fatores. São eles o espaço, o tempo, o peso e a fluência. Vamos ver a seguir a definição de cada um deles. Eu quero pôr aqui na tela essa animação. Ela é uma animação bem curtinha e eu vou explicar aqui como funciona. É um bonequinho animado, ele é um bonequinho palito, articulado, como aquele que a gente já fez anteriormente. Aqui, enquanto ele está se movimentando, caminhando ali, por exemplo, alguém vai manipular ali esse movimento. Então, nós temos ali do lado esquerdo, ao alto, só traduzindo, está escrito fatores de Laban. E ali o primeiro dos fatores, que está como sudden e sustain, que seria o súbito e sustentado, diz respeito ao tempo. Ou seja, é a duração desse movimento. Na sequência, na segunda linha, nós temos ali o direto e indireto, que diz respeito ao espaço. Depois, nós temos o pound e free, que significa controlado, contido e livre, diz respeito à fluência. E depois, nós temos o pesado e o leve, né? O strong e o light, que diz respeito ao peso do movimento. Então, vamos assistir o vídeo que vocês vão entender melhor. O que vocês vão entender melhor? Muito bem. Então, eu esqueci de mencionar que, além dos fatores ali do movimento, ele vai manipular também a expressividade do boneco palito. Então, vão aparecer algumas emoções dele enquanto ele está caminhando, né? Quando ele está tenso ou relaxado, quando ele está feliz ou triste. Também em relação ao gênero, masculino ou feminino, ele deixa ali no meio. Mas quando é masculino, os ombros são maiores em relação ao quadril. E quando é feminino, é o contrário. Então, aqui só para dar uma ideia e reforçar aquilo que falamos anteriormente. Esses fatores aparecem em todo tipo de movimento que a gente executa. Então, a gente começa a pensar neles e daí a gente vai pensar como usá-los na dança. Aqui, como mencionei, então, as definições de cada um deles, né? O tempo relaciona-se à velocidade e à duração. Um gesto pode ser súbito, como um susto, ou sustentado, como uma espreguiçada. Já o espaço relaciona-se com o foco. Podemos nos mover no espaço com o foco direto, ou de modo flexível, com muitos focos. A fluência relaciona-se com o controle do movimento. O movimento pode ser livre, fluente, abandonado, ou controlado, restrito, cortado. Por fim, o peso relaciona-se à força. O peso que imprimimos em cada ação estende-se do leve ao firme, ou pesado, né? Melhor do que eu ficar aqui falando e definindo com palavras, é a gente ver como que funciona isso na prática. Para isso, nós vamos ver o vídeo dessa professora de dança, ela é norte-americana, o nome é Thayne Malone, e ela vai explicar para a gente como funciona cada um dos fatores. Vamos assistir, então. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre os quatro fatores do movimento Laban e os oito elementos da dança. Aqui eu já havia comentado com vocês anteriormente. Como vocês podem ver aqui nesses gráficos, nós temos quatro fatores do movimento. Vamos começar com eles. Eu fiz essas anotações aqui somente para ajudar a entender esses fatores. Primeiramente, temos o espaço, também chamado de foco, que algumas pessoas chamam de direção do movimento, que pode ser classificado como direto ou indireto. Inclusive, você pode determinar o ponto A e B, e você faz o movimento direto assim. Ou pode ser indireto assim, do ponto A até o ponto B, ok? Então, isso é o espaço ou foco do movimento. Agora, veremos o segundo fator dos quatro sobre os quais falaremos. Então, além do espaço, temos o tempo. Este tempo pode ser subido, rápido, sim. Ou pode ser sustentado no movimento lento, criando arcos com o seu corpo. O terceiro fator é o peso, que pode ser, digamos, pesado. Vamos usar esses termos. Pode ser pesado ou leve. Ou pesado. Pesado ou leve, como você pode notar aqui do jeito que eu estou fazendo, ok? Lembrando, vimos primeiramente o espaço, foco. Depois vimos o tempo, também o peso. E agora vamos ver o quarto e último fator, que é a fluência. A fluência é a característica de um movimento que pode ser contido ou livre. Então, você pode se mover de um modo controlado assim, o que gera muita tensão. Ou se mover assim, de um modo mais livre. Ou seja, com menos tensão, menos contido, ok? Então, esses movimentos são os quatro fatores do movimento que agora você pode usar para dar mais qualidade aos seus movimentos. Então, como eu disse, com a explicação da ATI, fica muito mais fácil a gente entender esses fatores, né? A gente agora vai para uma proposta mais prática. Eu gostaria, então, que você, aí naquele espaço que você se organizou no início da aula, você fizesse a condução que aqui a professora Janete Santiago vai explicando. A professora Janete Santiago está trabalhando aqui de acordo com aquele projeto que nós já vimos até anteriormente, que é o Itaú para Crianças. E ela vai trazer algumas propostas de dança. Nessa proposta, ela vai trabalhar a partir do elemento água. Então, a gente pode pensar aqui essa relação da água com a fluência do movimento. Logicamente, os quatro fatores estão presentes, né? Mas a gente pode pensar aqui mais especificamente na fluência. Até porque a água se relaciona com a fluência, né? Ela tem um fluxo que é próprio. Então, de modo bem prático, você vai tentando acompanhar essa condução proposta pela professora Janete. Vamos fazer, então. Oi, eu sou Janete Santiago. Olá, este é um projeto do Itaú Cultural. E a minha proposta de hoje é trazer um aquecimento com o elemento água, sendo o nosso fio condutor. Primeiramente, eu vou pedir para vocês separarem os pés, deixarem os pés separados. Os joelhos semiflexionados, não deixem a perna estendida. Os joelhos semiflexionados. Fechem os olhos e tentem imaginar esta água percorrendo o corpo de vocês. Respira. Respira. Começa. A deixar o corpo se levar através desta água com uma leve correnteza para a frente. É bem sentindo, para trás. E aí, a gente se conecta com este elemento que será a nossa principal inspiração, para que a gente possa aquecer os nossos corpos. poderink整ar os nossos corpos bem-estar. É muito fundamental. Antes de qualquer prática corporal. Aí, só mais um pouquinho. Vai abrir os olhos devagar. Aí. O próximo momento, você vai começar a percorrer o seu espaço como se estivesse seguindo a fluidez dessa água. Ó. E corre. E não para, porque a água não para. A água flui. Flui. Eu vou fechando aqui esse elemento para ser sua referência. E logo mais eu coloco uma música. Mas esse é o momento em mim. Água. E vai mais rápido, porque às vezes a correnteza está muito forte. Então, como que eu percorro esse espaço imaginando essa correnteza? Água. Água. Aí. E aos poucos, como que você consegue reproduzir o movimento dessa água através das partes dos seus corpos? A parte do seu corpo, você pode começar a reproduzir o que esta imagem traz. E, 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 braços, traz o foco para outras partes do corpo, e, e, não perde o elemento a água, seu fio condutor, respira, e, quando for parar, se o corpo cansar, deixa o balanço permanecer. E, ó, braços, coluna já está ativa, juntamente com as movimentações dos braços, não tem fluidez. Você pode trazer sonoridades também, então, ó, tô, ó, ó, pensando naquele reticinho, movimento circular, grande, coloco minha bacia, meu quadril, para representar esta movimentação. Eu posso fazer movimentos circulares. Um, dois, três, e, e os ombros. Imagem que te traz aqui, nadar. Sempre fluindo. Lembrando de respirar, e traz, e traz. Mais. Braços. Usando as direções. Frente. Agora a coluna de novo presente. Então usa a sua imaginação. Usa a sua imaginação. É o que você sentir que esse elemento árvore traz. Pescoço. Se eu for experimentar colocar todas as partes do corpo. Ó. E aquela água que faz aquele balanço. É o momento de você expirar. E gira para o outro lado. Do lado. Chegou uma hora que preciso acalmar. Acalmar. Vou trazer novamente a referência para você. Você repete quantas vezes você sentir. Pode explorar. Um. Do lado. Do. 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 E esta água, você pode se conectar com ela, você pega, você se lava, agora, muitas imagens, muitas imagens, nesse agachar, toma cuidado para os joelhos não virem, querer dar um beijinho no outro, olha só, apoia bem os pés no chão, e agacha, como se fosse pegar a alma, mas deixa as pernas mais separadas, olha, e pode ir para direções diversas. Use a sua imaginação, não tem certo, não tem errado. O importante é você se relacionar com essa referência que eu trouxe, poderia ser qualquer outro elemento, mas hoje eu senti que tinha que ser o elemento água, e brincar com as possibilidades, com as possibilidades que o seu corpo tem, de se relacionar com essas imagens. Bom, pensando nesta fluidez dos braços, através desse elemento água, eu queria propor um passo para vocês. Então, vai parando, deixando o corpo, olha, encarga essa sensação da água ver morrendo por dentro do seu corpo. Essa proposta já aquece o corpo, né? Eu espero agora que você, aquecido, vamos encaminhando aqui para a próxima proposta, ainda não cansados, né? Porque a proposta ali é tranquila, é leve, a maneira que a professora genética conduz facilita, né? Nós vamos voltar a ter a Malone, e agora ela vai desdobrar aqueles quatro fatores em oito elementos possíveis aqui em dança, né? Inclusive, ela vai citar elementos aqui, às vezes, do hip-hop e de outros tipos de dança. Mas são oito elementos que ela vai explorar. Preste bastante atenção, porque em seguida a gente vai tentar reproduzir alguns deles, certo? Vamos lá, então. E os oito elementos da dança são o punch, o dab, o press, o glide, o slash, o flick, o rhyme e o float. Agora eu vou colocar o segundo quadro aqui para vocês verem enquanto eu demonstro cada um desses elementos. É só esperem ajeitar esse outro quadro aqui, peraí. Então, coloco aqui e vamos lá. Legal. Se você tiver um espelho grande para você se ver, vai ser muito legal. Então, sobre o punch, você pode fazê-lo assim. Mas não somente assim, mas também com o pé ou qualquer outra parte do corpo assim. Agora observe, o punch é direto. Ele é rápido. É pesado. Ele não pode ser suave ou livre. Para funcionar legal, precisa de tensão, sentindo a música. Agora, o segundo elemento, o dab. Para entender esse elemento, pense como se você estivesse catando gotas de chuva no ar. É um bom caminho. Ou tapinhas. Perceba também como o movimento é direto. É rápido. Mas, diferente do punch, ele é leve. O punch e o dab. Assim que ele funciona. Assim. Dab. Dab. Então, o terceiro movimento é o press. Quando você estiver realizando o press, perceba que ele é direto, mas o tempo todo é sustentado. Enquanto os outros movimentos são rápidos, este é sustentado. Enquanto o movimento que caracteriza o press é direto, é sustentado. É pesado. É pesado. Como se você estivesse derrubando uma parede. Agora, até agora vimos o punch, o dab e o press. Agora vamos ver o glide. O glide é quando deslizamos no espaço. Desse modo assim. Ele é direto, mas é sustentado. Leve. Livre. Direto. Sustentado. Leve. E livre. Assim também é o glide no hip hop. Veja como deslizar. É direto, sustentado, leve e livre. Viu? Agora, o quinto elemento é o slash, que pode ser direto ou muito indireto. O que significa que não é preciso parar em determinado ponto. É rápido, como um chute na lateral. Ou é totalmente pesado, também livre. Esse é o slash. Agora o flick. Flick é indireto, é rápido, é leve e é livre. Indireto, rápido, leve e livre. O ring. Este é o sétimo elemento. O ring é indireto e sustentado. É pesado. E faz isso uma grande diferença. Pensem em torcer ao ring. 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 Indireto. Sustentado. Pesado. Contido. Sempre. O último elemento é o float. É indireto. Ele é sustentado. É leve e livre. Sustentado. 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 Leve e livre. Para baixo. E sobe até as nuvens lentamente. Pois bem. Estes são os oito elementos de dança que gostaria de apresentar para vocês. Estudem bastante. Estou encerrando aqui. Até logo. Bom. Espero que você tenha prestado realmente atenção nos movimentos que ela faz. Eu até fiz aqui a listinha desses movimentos e até a tradução de cada um deles. Então o punch é o soco. O Debbie não tem uma tradução porque é o nome do movimento. A palavra glide ali significa deslizar. Slash é golpear. O flick é o estalido. Ou aquele movimento que ela faz que lembra até um chicote que ela faz com os membros. Ring é torcer. E float é flutuar. Então esses são os oito movimentos que ela vai propor. Eu vou dar um tempinho aqui para você tentar reproduzir algum deles. Aquele que você lembrar. Ou se você conseguir lembrar todos. Você tentar fazer conforme é o vídeo que vimos anteriormente. Certo? Vamos lá então. Tchau. 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 Eu tenho certeza que não foi tão simples assim. Não são movimentos fáceis. Ela logicamente já tem uma habilidade. Ela tem a ser instrutora e tudo mais. Mas é uma coisa também da gente treinando. Quem sabe a gente vai aperfeiçoando. E cada um faz da forma que conseguir fazer melhor. Cada um vai executar de um modo diferente também. É impossível executar exatamente igual ao outro. Bom. Eu vou relembrar aqui um pouco daquilo que a gente também trabalhou na aula anterior. Lembra que falamos um pouquinho sobre a vídeo dança. E depois terminamos com uma proposta de criar uma dança em estilo pixelation. Em vídeo pixelation. O tipo de animação. Não o tipo de dança. Mas o que é a vídeo dança? Só relembrando aqui a definição. Então a vídeo dança é um produto híbrido que mistura o audiovisual e a dança. O principal elemento é o movimento. É a criação de dança concebida especialmente para a projeção na tela. Então é a dança criada para esse fim. Ela só funciona na tela. Tá? Não no palco. Na tela. E a pixelation, por sua vez, é uma técnica muito particular que utiliza pessoas para realizar animações. Nela se utiliza o princípio do stop motion, que é tirar fotografias sucessivas e ir mudando a posição dos objetos filmados. Só que nesse caso, os objetos são vivos. Então terminamos a aula anterior com essa proposta de criar uma dança usando a técnica de animação pixelation. Eu lembro lá que também o tempo foi curto, né? Se você tirou a semana para tentar executar, conseguiu um resultado legal. Parabéns. Eu trouxe aqui um exemplo. Trata-se de uma animação feita por um universitário da cidade de Holom, em Israel. É uma faculdade de design do Instituto de Tecnologia de Holom. Nele, o autor, cujo nome é Tor Aviv, fez esse vídeo em 2014. Nós vamos assistir e ver quão interessante ficou o resultado que ele obteve. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Então, como eu disse, é uma coisa que você pode ir explorando. Dá bastante trabalho, eu sei. Aqui ele vai usar mais ou menos umas 10 imagens por segundo, né? Ou seja, é muita imagem. Então, se você for fazer ali que seja 30 segundos vezes 10 imagens, já são 300 fotografias, né? Essa sequência. Depois de juntar tudo isso em um vídeo, dá um certo trabalho. Mas o resultado fica bem interessante. Lembrando também que a Pixelation tem essa característica de trabalhar coisas inusitadas. Ali ele cria do nada um trompete, né? E começa a tocar. Mas é bem interessante e a gente pode usar a imaginação e criar muitas coisas. Vamos agora para mais uma proposta prática, né? Para a gente ter aqui criando um repertório. Eu vou pedir, então, que você tenha novamente acompanhado a professora Janete Santiago nessa proposta de coordenação motora. A ideia é a gente criando um repertório também para esses movimentos. Então, a gente começou lá pensando os fatores do movimento e a gente pode trazer aqui novamente. Então, não se movimentar por se movimentar, mas cada vez pensar melhor em como qualificar esse movimento. Nós vamos fazer juntos, então, com a professora Janete Santiago, esse exercício de coordenação motora. Vamos lá. Agora, a minha proposta. O que eu quero aqui ensinar para vocês? Esse movimento de coordenação que exige uma coordenação motora aí é vai, volta, abre e fecha. Vai, volta, abre e fecha. E troca a perna. Pá, pá, pá. E, a, 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 a. Bora colocar uma palma. Toda vez que o pé vai em uma direção, você bate o palma. Um, 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 um. E troca a perna. Deixa o cotovelo, ó. E, e, e. E, e fecha. E volta. E. Mais um. Aê. Um pouquinho mais rápido, fica assim, ó. Um. De novo. E. E. Troca a perna. Troca a perna. Troca a perna. Troca a perna. Troca a perna, se quiser. Respira, respira, respira. E. E. Tenta se deslocar um pouco no seu espaço, fazendo essa movimentação, tá? Um, dois, três, quatro. E. Trata, 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 trata. Trata, trata, trata. Trata, trata. Trata, trata, trata. Trata, trata, trata. E eu tenho uma sugestão. A perna abriu para um lado, você olha também, ó. Ela voltou, você olha para frente. Ó. Troca a perna. E. 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 Ó, ela assim. E. E. Troca. Aê! Vamos experimentar, ó. Foi, foi, olhou, voltei. E olhou, voltei. E começa a trazer agora um balanço com o teu corpo, ó. Olha. E, e, e. Rápido, e. Respira, respira, respire. Respira, respira, respire. Vai alternando como você sentir. Um lado, o outro. Ou duas vezes, cada lado. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Brinca com isso o tempo inteiro, tá? Eu dei a ideia de bater palma e deixar, ó. Imagina que tem alguém te puxando, ó, pelo cotovelo. Alguém te puxando, não. Alguém puxando os seus cotovelos, ó, por uma linha, ó. Você bate palma. Ó, exercita isso um pouquinho. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Aê. Ó. E aí, sabe aquele cinto que a gente fez lá no aquecimento, ó? É mais um elemento, se você quiser incluir. Respira. Um, dois, três. Aonde, ó? Uma. E aí, um, dois, três, quatro. Sim, sim. Um, dois, três. Quatro. Sim, sim, sim. Um, dois, três. Quatro. Sim, sim, sim. E aquele movimento das palmas, que eu falei do cotovelo, imagina uma linha puxando para trás, olha o cotovelo. Então, você pode brincar com essa palma mais, como que se diz, mais ampla com esse tempo do movimento mais lento, né? Ou uma palma mais seca, e volta, trocando a perna. E a última, não esquece do olhar quando essa perna for para a lateral. Ó, as palmas. Lembra da dica do cotovelo, que vai lá atrás, que você traz de volta através da palma. E brinca com os tempos, brinca com essa possibilidade para você sentir com calma cada passo, cada orientação que eu dei aqui. Então, como eu disse, a ideia é você ir criando o repertório, né? Que depois fique mais fácil quando você vai pensar na dança propriamente. Eu vou deixar aqui um tempo para você tentar repetir esse exercício em outras velocidades, ou mais lento, ou mais rápido, conforme aquilo também que você lembrar do que a professora Janete falou. Vamos fazer então. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, hoje foi isso, né, gente? Eu espero que você tenha gostado da aula, foi bem movimentada. Até logo.